A paz do Senhor a todos, estamos retornando para darmos continuidade à leitura da Bíblia em um ano. Hoje, no 98º dia, dando continuidade ao livro 1º de Samuel, trago hoje os capítulos 10 a 12 para a leitura. No capítulo 10, texto principal, Samuel unge a Saul, rei de Israel. Mais à frente, Saul entre os profetas. Continuando, Saul escolhido rei. No capítulo 11, texto principal, Saul vence os amonitas. Mais à frente, Saul proclamado rei. E no capítulo 12, texto principal e único, Samuel resigna o seu cargo. Em Lucas, dando continuidade à leitura do capítulo 9, trago hoje os versos 37 a 62 para a leitura e encerramento deste capítulo. Iniciando com o subtítulo. A cura de um jovem possesso. Mais à frente, de novo prediz Jesus a sua morte. Continuando, o maior no reino dos céus. Mais à frente, Jesus ensina a tolerância e a caridade. Mais à frente, os samaritanos não recebem Jesus. E encerramos com o subtítulo. Jesus põe à prova os que queriam segui-lo. Amém e graças a Deus. Hoje, 8 de abril, o projeto A Marca da Promessa. Iniciei a leitura no livro de Filipenses, capítulo 4, versos de 10 a 20. E a palavra diz, recebi tudo e tenho abundância. O que me veio da vossa parte como aroma suave, aceitável e aprazível a Deus. Amém e graças a Deus. Viver com fragância. Este é o tema do devocional de hoje. Sou grato por Deus nos ter concedido o olfato para podermos desfrutar de tantas fragâncias da vida. Penso, enquanto aprecio algo tão simples como o fresco e convidativo aroma de loção pós-barba pela manhã. Ou a suave fragrância de grama recém-cortada na primavera. Gosto, particularmente, de sentar-me no quintal quando o delicado perfume de minhas rosas favoritas enche o ar. E há também os aromas característicos que exalam de comidas deliciosas. Então me chama a atenção quando o apóstolo Paulo diz que os nossos atos de amor para com os outros são como aroma suave, aceitável e aprazível a Deus. Filipenses, capítulo 4, versos 18. Quando pensamos em ajudar os necessitados, geralmente pensamos nisso como uma atitude certa a se tomar, ou até mesmo como algo que um cristão deveria fazer. Mas Paulo diz que o nosso ato intencional de irmos até o outro para suprir a sua necessidade, na verdade preenche a sala do trono de Deus como uma fragância que o agrada. Podemos agradar a Deus com os aromas que surgem quando abençoamos outros. Temos mais um incentivo para executar os atos de bondade em seu nome. Quem pode estar precisando de um ato de bondade seu hoje? Peça a Deus para guiá-lo a essa pessoa. Seja uma benção. Agindo assim, exalamos o seu aroma suave. E eu encerro a leitura da Bíblia em um ano com um devocional com a seguinte mensagem. Ao abençoar outros, você enaltece a Deus. Amém e graças a Deus.